Olá a todos vocês! Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo. Eu fiz um vídeo aí, nem fiz, né? O vídeo, na verdade, já estava feito e pronto. De uma aula que eu dei na faculdade, quando eu dava aula na faculdade, e ali a maioria era tudo pastores, tá? Que foi o vídeo sobre o dízimo. E aí muitas pessoas estão indignadas, outras não, outras estão mais aliviadas. E aí o que que acontece? Bom, gente, quando se traz uma informação, o qual muitos não concordam, algumas pessoas, em vez de explicar o texto qual foi utilizado, essas pessoas simplesmente vão fazer o quê? Vão fazer uso de outros textos paralelos, ou as pessoas vão colocar uma questão do que ela acha, apenas isso do que ela acha, e acaba esquecendo do fundamento da fé dela, que é a Bíblia, né? Que é a Bíblia, que as pessoas se fundamentam na Bíblia, a sua fé, a sua esperança, a sua vida, etc. e tal, e a sua crença. Como eu lido com a Bíblia de uma outra forma, de uma outra perspectiva, aí essas pessoas não conseguem explicar o contrário do que eu estou explicando, que há probabilidade e possibilidade para tudo. E é possível vocês fazerem isso. Caso não concorde com algum conteúdo, basta explicar algo o contrário, ou melhor, daquilo qual eu expliquei. E não apenas colocar o que você acha, porque o que você acha não vai ser interessante para mim, uma vez que eu não estou colocando o que eu acho, estou colocando uma análise textual. Aí o que que acontece? Algumas pessoas dizem, não, professor, porque o dízimo, na verdade, é antes da lei, é antes da lei, porque Abraão foi lá e deu o dízimo. Eu acabei de subir um vídeo sobre isso, que Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque, coisíssima nenhuma, dentro da análise do hebraico. Se estiver errado, você vai lá e prove dentro do hebraico que está errado, mas uma análise, não o que você acha. Bom, aí algumas pessoas tentaram pegar lá, livro de hebreus e tal, depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa análise lá de hebreus. Mas hoje eu venho falar um pouquinho sobre Melquisedeque, coisas que as pessoas desconhecem. Você vê que Melquisedeque, até coloca aqui, quem foi Melquisedeque e está atestado em Gênesis 14, 18, mas poucas pessoas desconhecem os achados arqueológicos, o que dizem acerca de alguns vocábulos que apresenta em Gênesis 14, 18, é sobre isso que eu vou falar hoje. Diz assim, ó, e Melquisedeque, primeiro Melquisedeque, rei de Salém, aí você tem que saber o que é Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote, já existiu sacerdotismo, antes mesmo da instituição sacerdotal por Moisés. Então, o sacerdotismo era algo comum em todas as religiões antigas, sendo ela mono ou poli, tá? Deixar uma coisa bem clara, porque a pessoa acha que não, que tem que vir pela Bíblia, esse é o problema de muitos daí, que estão ficando doidos com os meus vídeos, por quê? Por causa da Bíblia, aquela coisa toda, mas tudo bem. Ele era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. É o que está na sua Bíblia, o vocábulo Deus, a portuguesar, com letra maiúscula e altíssimo. Aí o que as pessoas vão entender? Tá vendo? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo de Abraão. Agora, quem era, quem era esse Deus Altíssimo? Vamos analisar o hebraico. O hebraico diz assim, vamos lá. Umalki tzedek meler chalem rotziler em vayain verru corroren le'el elion. Aí você pega aqui umalki, ou malki tzedek. Vou fazer a análise agora, tá? Do versículo, olha só. O Deus Altíssimo é le'el elion, ou el, né? O Deus el e elion. Aí você tem aqui umalki tzedek, né? Melki tzedek, aí o português ajuntou tudo. Porém, você vê que no hebraico não existe a junção. Existe, tá? O maquefe aqui, trazendo uma relação de construto, etc. E tal, meler, tá? Que é rei. Chalem, que que é chalem, não vamos saber. Hotziler, leripão, vayain vinho, verruyeli, corren, corren seria sacerdote, né? Corren, ler ele, preposição para, el, el, não vamos estudar sobre isso hoje. E elion, se der, vamos ver. Apesar que, talvez completo não vai dar, que não vai dar pra impostar no Facebook, que o vídeo vai ficar longo demais. Mas esse esboço já está lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br O senhor vai falar tudo sobre o nome do eterno nome de Deus. Gente, é o seguinte, tem aqui, se você quiser saber tudo sobre o tetragrama, Deus é, etc e tal, você encontra lá no meu site, Yude Revavirê, ou YHWH, criação de homens ou divindades. Esse Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, ele é a criação de homens ou divindades. O famoso tetragrama. Tá? Esse livro aqui tem um DVD. Então, quando você for adquirir, adquira o DVD, porque existe partes técnicas dentro desse livro, que eu explico na lousa, tá? Então, o DVD, compre o livro do DVD, que aí você vai entender tudo sobre o tetragrama, o Deus do Antigo Testamento, etc e tal, achados arqueológicos. Bom, enfim. Vamos aqui, minha introdução. Vamos lá agora falar desse texto de Gênesis, já que todo mundo está falando que Melquisedeque, porque o escritor de Hebreus fez menção de Melquisedeque, o salmista também fez menção de Melquisedeque. Vamos saber quem é Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Você sabe quem era Melquisedeque? Quem era, né? Porque não existe mais. Quem era Melquisedeque? Bom, Melquisedeque é apresentado como rei de Salém, segundo o versículo, provavelmente de Jerusalém, provavelmente de Jerusalém. Esses números pequenininhos são de notas de rodapé, tá? E como sacerdote do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O nome Melquisedeque aparece duas vezes no Antigo Testamento, Gênesis 14, 18 e Salmos 11, 14. Você vê que se cala praticamente sobre isso. E oito vezes no Novo Testamento, apenas o livro de Hebreus. Você nunca parou para prestar atenção nisso, não? Se o próprio Antigo Testamento trata apenas duas vezes desse personagem Melquisedeque, aí você pega o livro de Hebreus, que cita oito. Aí o livro de Hebreus vai dizer coisa que nem o Antigo diz, da onde o escritor tirou isso. Você nunca parou para pensar, né? Mas vamos lá. Onde o Salmo 11, 14 é citado ou aludido cinco vezes. O significado do nome, olha o que significa Melquisedeque. Pode significar, meu rei é justiça. Agora, qual rei era justiça? Tá? Ou meu rei é Zedek. Aí já muda um pouquinho. Tem duas formas aí de traduzir o vocábulo, tá? Provavelmente rei se refere a uma divindade. A uma divindade, tá? E justiça, um atributo divino. Ou Zedek, o nome da divindade. Tá certo? Se você não sabe, então tá sabendo agora. Bom.